Uma plataforma online do governo federal facilita a vida do empreendedor na hora de abrir uma empresa startup. É a Inova Simples. O registro é feito por meio de um formulário eletrônico e o CNPJ é gerado automaticamente. Veja na reportagem. Telemedicina, aulas e trabalho online, aplicativos para pedir comida, transporte ou gerenciar contas em bancos. Com a pandemia de covid-19, a tecnologia que já estava presente no nosso dia a dia se tornou indispensável e estimulou a criação de novas empresas que desenvolvem soluções e serviços inovadores, as startups. Esse tipo de negócio tem atraído os olhares dos empreendedores no Brasil. Só no ano passado, segundo a Associação Brasileira das Startups, mais de 13 mil empresas como essa foram abertas no país. Um investimento que supera os 10 bilhões de dólares. Mas quem tenta empreender com foco na inovação nem sempre encontra um ambiente de negócios favorável. Existe aí toda uma burocracia nesse processo de abertura de empresas. Ele tem custo, os empreendedores precisam ir para a junta comercial, passam a ter que contar com a figura de um profissional de contabilidade. E para facilitar a vida desses empreendedores, o governo federal criou o Inova Simples. Com apenas um acesso na página do programa, é possível abrir uma startup e receber na hora o número do CNPJ, de forma gratuita e sem a necessidade de sair de casa. A tecnologia utiliza as informações já presentes na base de dados do governo. A estimativa é que com a nova ferramenta, o número de empreendimentos inovadores no país crescem pelo menos 10 vezes. Em pouco mais de um mês, nós já tivemos quase 100 empresas simples de inovação criadas por meio desse sistema simplificado. É importante que se estabeleçam essas políticas públicas de simplificação para estimular os empreendedores a criarem essas iniciativas inovadoras.